Se, vou dar um exemplo aqui pra tu ver, ó, você tem quantidade de clientes, 15, tá, ele vai montar um grupo de 10 e um grupo de 5, como você tem 15 clientes, eu não faria um grupo de 10, eu faria um grupo de 8, porque eu faria um grupo, é, porque um grupo de 8, o que é que acontece, eu vou criar dois grupos parecidos, sacou a primeira dica aí? Então você, porque assim, você vai pegar a primeira, você vai pegar um grupo grande cheio e botar um grupo pequenininho, quando você bota 8, você faz dois grupos de 8, dá 16, como você tem 15, vai ficar dois grupos mais ou menos do mesmo tamanho, essa é a primeira dica que eu tô te dando, e aí como eu baixei pra 8 clientes por grupo, eu não preciso deixar 5 garantido, eu posso garantir 4, ou 4, ou 3, entendeu agora? Eu posso garantir 4, é, você pode deixar 4, 3, já já a gente vai ver isso, eu vou te explicar que isso pode até melhorar mais, entendeu? Lembrando um detalhe, como eu mexi aqui, perceba que o link geral já mudou pra 69 MB. Lembrando um detalhe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.